O truque de Lewandowski é interceptado com sucesso pela acusação. Esse truque favoreceria a presidente afastada Dilma Rousseff. A acusação agiu de forma brilhante ao interceptar um suposto truque do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que montou uma pergunta que daria brechas para que Dilma entrasse com recurso futuro. Esta é a pergunta final que os senadores terão que responder com sim ou não no julgamento final. Cometeu a acusada, a senhora presidente da república Dilma Rousseff, os crimes de responsabilidade correspondentes à tomada de empréstimos, junto à instituição financeira controlada pela União e à abertura de crédito sem autorização do Congresso Nacional, que lhe são imputados e deve ser condenada à perda do seu cargo, ficando, em consequência, inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de oito anos? A versão anterior da pergunta, divulgada na quarta-feira, dizia que as condutas atribuídas a Dilma teriam ofendido três incisos da lei de impeachment, mas o parecer pela pronúncia aprovada pelo Senado, tendo com base o relatório do senador Antônio Anastasia, tinha incluído outros dois artigos entre os violados. A acusação entrou com a petição na última quinta-feira, pedindo alteração da pergunta. Eles requisitaram que a pergunta fosse feita de forma genérica, ou que fossem citados todos os incisos. A pergunta foi alterada pelo escrivão do processo, membro do Senado Federal, que optou pela versão mais simples. Dessa forma, Lewandowski não precisará responder a petição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto